Um dia me disser que as nuvens não erguem a vibrar Um dia me disser que os ventos às vezes deram uma dimensão E tudo ficou tão claro, um intervalo e uma escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração A vida é em micro-vídeo, para outros que entendam o nome do ex Vivemos com mais sedentos, um momento de vida desde nós Somos quem podemos ser, somos quem podemos ter Um dia me disser que os dons assim você Sem querer, me despedirar as chaves que abrem essa luz E tudo ficou lá no ar, um garrafo ficou bom Um dia depois do outro, um dia no dia bom A vida é em micro-vídeo, para outros que entendam o ex